Pai, pai, eu comprei a Telecena. E aí eu raspei e apareceu essa bolinha com um número. Pra que que serve? Ah, é a dezena da sorte, filha. O número que sai aqui, você já marca no mais e menos pontos antes mesmo dos sorteios. Dá pra achar um, dois ou se tiver muita sorte, até três. Achou? É só marcar no mais e menos pontos e sair na frente. Nossa, pai, a Telecena mesmo cheia de surpresas, né? É, na Telecena tem prêmios, mais dinheiro e dezenas da sorte. Compre já a sua!